1, 2, 3... E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença do Panther e Trader nas apostas esportivas, beleza? Muita gente chega com essa dúvida pra mim nas minhas redes sociais Me pergunta se eu sou Panther ou Trader Se denomina Trader sendo um cara que trabalha nas casas de apostas Ou até um Panther que faz a maioria das apostas ao vivo Muita gente tem essa dúvida, não sabe como se denomina Não sabe qual a diferença dos dois Vou utilizar esse vídeo pra explicar Eu já expliquei isso em um vídeo, mas ficou no canal antigo E como foi perdido eu tô trazendo com exemplos novos aqui pra vocês Nesse canal novo também, beleza? Até porque a todo momento tá chegando novas pessoas nas apostas esportivas E as pessoas não entendem muito bem do assunto Eu vou utilizar esse vídeo pra explicar todos os detalhes E as diferenças de cada uma das atividades, beleza? Deixa o like no vídeo se você ainda não deixou o like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative as notificações Seu comentário é muito importante também Com seu feedback, suas opiniões, suas dúvidas sobre o assunto Beleza, galera? Vamos lá Panther e Trader Qual a diferença dos dois? Primeira coisa que você precisa fazer pra um Panther Eu, nas apostas esportivas Eu sou um Panther E por que é que eu sou um Panther? Porque eu precifico minhas apostas Não quer dizer que o Trader também não precifica Ele precifica lá do jeito dele Mas o Panther, ele precifica as suas apostas E faz suas apostas na maioria das vezes pré-live Tentando ver se ele encontra uma odd de valor O mais EV que a gente fala O valor esperado positivo Pra que ele possa colocar as suas apostas Mas o Panther, ele também faz apostas ao vivo O Trader, ele é um cara que faz Na maioria das vezes suas apostas ao vivo Mas o Panther também faz E aí, eu acho que por isso Existe toda essa confusão Mas as estratégias de apostas A forma de trabalho É completamente diferente De um para o outro Até porque as casas de apostas E as plataformas que ambos utilizam Também são diferentes Se você vê um Trader Que trabalha na Bet365 Uma casa de apostas Pode saber que esse cara não está sabendo O que ele está dizendo Quem é Trader É um cara que opera E ele vai operar onde? Na bolsa esportiva Nós temos várias bolsas esportivas A mais famosa é a Betfair Então, ali é o lugar do Trader Ele vai operar na Betfair Beleza? Não existe Trader que opera Em casa de apostas Isso é coisa de Panther O Panther, o apostador esportivo Que faz na maioria das vezes Suas apostas pré-live Fazendo sua precificação Analisando ali fatores estatísticos Fazendo aquele pré-jogo Pra que ele possa colocar a aposta dele Que isso é muito importante Pra o Panther Ele vai fazer isso Nas casas de apostas Já o Trader Não O Trader vai fazer Nas bolsas esportivas E ele não vai se preocupar Tanto com o pré-jogo A maioria dos Traders Isso não é uma Uma regra absoluta A maioria dos Traders Eles utilizam mais As suas apostas Ao vivo Existem Traders Que fazem suas operações Em pré-live Existem Pegam algumas diferenças ali Algumas movimentações Das odds Isso acontece também Mas o Trader Ele vai utilizar A bolsa esportiva Betfair Pode ser outras E ele vai fazer Na maioria das vezes Ao vivo Utilizando alguns fatores Como leitura de jogo Ou utilizando a base de dados Lá com as estatísticas Que ele aplica Pode até utilizar bots Pra realizar as apostas dele Mas ele vai fazer dessa forma Já o Panther Você já percebeu Que tem uma certa diferença Não é só o local Onde ele coloca a apostas dele Mas a forma como ele Coloca a apostas dele Também Isso muda E o Panther Que atua em live Como é que funciona Então o Panther Que atua em live Ele vai utilizar Na maioria das vezes Os mesmos mercados Que ele utiliza No pré-jogo Ele vai utilizar em live O over O under O handicap Esse cara é Panther Mesmo que ele faça As apostas Pré-live Até porque Se você for ver Esse cara vai utilizar A casa de apostas Como A plataforma Que ele possa Realizar as apostas dele Pode ser uma plataforma Como profissional Pode ser uma casa de aposta Mas quando é o trader Não O trader também vai fazer Pré-jogo Mas ele vai fazer De uma forma diferente Ele vai ter mercados Diferentes À disposição Ele vai ter um back Vai ter um lay Vai ter um over limit Vai ter um over à frente Vai trabalhar com Correct score Entre outros Vai ter o Dante Lá Entre outras formas De trabalho Enquanto que o Panther É um pouco diferente Ele vai fazer Uma cobertura ali Mais focada No campeonato Que ele é especialista Porque ele precisa De informações Para trabalhar Não é só na leitura De jogo Não é só lendo As estatísticas Mas também conhecendo O time Conhecendo jogadores Para saber se um desfalque É de peso ou não Se aquilo influencia Na odd Para que ele possa Fazer a precificação dele E realizar a aposta dele Beleza? Essas são algumas diferenças Como você já sabe Meus vídeos são curtos São práticos Rápidos Sobre o assunto Eu procuro não me prolongar muito Se você ficou com alguma dúvida Deixa nos comentários Eu sei que eu não apresentei um Depois o outro Eu utilizei os dois Ao mesmo tempo Mas espero que eu tenha sido claro Nessa explicação E se você ainda Se você conhece alguém Que se acha trader E trabalha numa casa de aposta Manda esse vídeo para ele Para que ele possa entender De fato O que ele está fazendo Nas apostas esportivas Existem algumas diferenças Sim Na forma que cada um Trabalha Mas no fim das contas Todos Ambos Todos trabalham Ganhando dinheiro Com futebol Todos fazem Procuram O EV positivo Procuram A oportunidade De valor Para que ele consiga Ser lucrativo A média e a longo prazo E todos Têm uma visão De longo prazo Também Isso é muito importante É o que tem em comum O que fazem A comunidade Dos traders Do Panthers Ser tão próxima Eu conheço Vários traders E vários Panthers Entram em contato Comigo também Para trocar informações Assim como Os traders Também trocam Informações com o Panther E o Panther Troca informação Com o Trader Eu faço muitas apostas Ao vivo Mas não é por isso Que eu sou um trader Até porque eu nem Utilizo a bolsa esportiva Nem utilizo os mercados Que os traders Utilizam Meu negócio É nas casas de apostas É com handicap É com precificação Seja em pré-live Ou seja em live Beleza? Tamo junto Valeu por assistir Esse vídeo até aqui Fica ligado aí no canal Que tem muito conteúdo Gratuito Não é só esse vídeo Aqui Tem muito mais Tem um curso gratuito Aqui disponível Vou deixar o link Para que você possa conferir E na descrição Vai ter todos os links Das minhas redes sociais Para que você possa Absorver outros conteúdos E também Se cadastrar na 8Bet Que é parceira aqui do canal Sou embaixador da 8Bet No Brasil E você pode aproveitar Um bônus de 100% Até 200 reais Clicando no link Da descrição Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau